C, 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 D, C, C. Esta é a Alessandra da Nadal Informática, você viu? Simpática, alegre, vende muito, trabalha com produto de qualidade, monitor Samsung, kit multimídia criative. Criative. E já vou te falar de cara, na compra de qualquer máquina que você vai levar de brinde o mouse, o mousepad, não é? Isso. E vocês estão cobrindo aí? A gente tá cobrindo qualquer oferta, desde que confirmada, e a gente tá convidando vocês pra vir conferir. Tá, eles cobrem oferta, mas tem que ser por inscrito, tá gente? Não adianta ficar ligando, olha, eu mesmo não, por inscrito. Legal, entendeu, né? Então vamos começar com a primeira oferta que eles separaram pra você. É este Pentium 100, ele não tem o kit multimídia, qual a configuração dele? Ele tem 8 MB, monitor Samsung, HD de 1.08 e a placa de vídeo de 1 MB a PCI. R$ 1.250,00 à vista, ou 16 parcelas de R$ 116,00. Agora, você quer um com kit multimídia, eles têm este aqui, que é um Pentium 100. Ele também é da Intel, ele tem 8 MB de RAM, monitor Samsung, HD de 1.08 e a placa de vídeo de 1 MB a PCI. À vista, R$ 1.680,00, ou 16 vezes de R$ 156,00, parcelas fixas, hein, GNT? E este aqui é uma outra promoção legal também, é um 586. 133 MHz, 8 MB de memória, monitor Samsung, HD de 1.08 e a placa de vídeo de 1 MB a PCI. O preço à vista, R$ 1.095,00, ou 16 parcelas de R$ 100,00. E eles aqui, tem outras variedades também, tem micro 133, tem 166 também, enfim, monitor, impressora, computador inteirinho, eles têm aqui na Nadal Informática pra você. De segunda a sábado, das 9h da manhã até as 7h da noite, inclusive no sábado dia 7. Domingo, das 10h da manhã até as 5h da tarde. Rua Coelho Lisboa, 442, loja 5 e 6, no Tatuapé. E os telefones? 218-1338 ou 942-8862. Nadal Informática, vem conferir. E os telefones? 228-1338 ou 942-8862. 238-1338 ou 942-8862. 248-1338 ou 942-8862. 248-1338 ou 942-8862.